Senhor Presidente, eu quero ser breve e dizer que nós vamos ter que ter, viu deputada Miriam Rios, nós vamos ter que ter muita reza para conseguir pagar esses empréstimos todos que o governo está fazendo. Realmente não vai ser fácil, mas, senhor presidente, senhoras e senhores, mais uma vez nos deparamos aqui com o governo do estado ampliando a dívida pública, ampliando os seus empréstimos. Voltamos dois projetos, os dois ampliando o endividamento. Eu só quero trazer, deputado André Ciliano, alguns números que eu acho que são importantes, deputado Gilberto Palmares. A dívida em 2007, quando o governo Cabral começou, deputada Janina, era uma dívida de R$ 49 bilhões. Hoje, essa dívida é de R$ 74 bilhões. Só no governo Cabral esse acréscimo. Mais do que isso. Isso significa, deputados, significa que o orçamento do estado de 2013, o orçamento inteiro, tudo que nós arrecadamos para gastarmos, o orçamento do estado em 2013 foi de R$ 72 bilhões. Ou seja, o que nós devemos é mais do que todo o orçamento de 2013. E nós achamos e tratamos isso como se fosse algo normal. O que nós temos hoje de dívida, R$ 74 bilhões, é mais do que todo o orçamento do estado para 2013. E agora o governo faz a gente votar aqui, o empréstimo é o Itaú, sem qualquer consulta a outro banco. É como se pagamento de juros fosse um detalhe. Qual é o cidadão? Qual é o cidadão? Eu queria saber se o governador, enquanto pessoa, se ele vai fazer empréstimo, imagino que ele não tenha necessidade, mas se o governador for fazer um empréstimo, por exemplo, um empréstimo que ele deve ter feito para pagar a casa de Mangaratiba, será que ele consultou diversos bancos para poder saber qual os juros que ele vai ter que pagar ou não? Aceita os juros de um único banco e não percuta se outro banco pode. Esse primeiro empréstimo é para transporte, melhoria do transporte. Quem de nós é contrário à melhoria do transporte, deputado Luizinho? Nenhum de nós. Nenhum de nós. O problema é que se nós botarmos na ponta do lápis tudo o que o governo já pegou de empréstimo para melhoria do transporte, nós tínhamos que ter um sistema de transporte que gerasse inveja no mundo inteiro, porque foram 14 bilhões só de empréstimo para transporte. 14 bilhões só para transporte. Aí você olha esse valor e olha para o trem, para a barca e para o metrô, tem alguma coisa errada, deputados. Tem alguma coisa errada. Esse empréstimo é para a linha 4 do metrô. 10 milhões só para a linha 4 do metrô. Uma linha que amplia a tripa do metrô, que são só duas linhas. E são duas linhas que, na verdade, se transformam em uma só. O metrô mais caro e um dos piores. Quero dizer, deputados, que esses empréstimos, nós não podemos cair na ilusão de fazer um debate sobre o tema. Mas o tema transporte é importante, evidente que é importante, como educação é importante, como saúde é importante. O problema é que esses empréstimos irresponsáveis, inconsequentes e imorais, eles geram o quê? Só para que vocês tenham uma ideia, deputados. Se olharmos o orçamento, quanto do orçamento nós gastamos na saúde? Gastamos 7%. Quanto gastamos no transporte? 4%. Quanto gastamos em universidades e escolas técnicas? 3%. Em saneamento? 2%. Sabe quanto nós gastamos para pagar dívida? Que tem a ver com esse empréstimo que a gente contrata aqui? 8%. Mais do que a gente gasta com saúde, com transporte e com universidades. só para pagamento de dívida, porque tem a ver com essa quantidade enorme de empréstimos que pegamos, sem qualquer responsabilidade. E o pior, o pior, vamos dar uma olhada no que diz o Tribunal de Contas, que é muito curioso. O relatório do TCE confirma uma crítica comum aqui. Deputado Paulo Ramos, que sempre faz essa crítica junto comigo. A destinação dos empréstimos. Todos os projetos de empréstimos encaminhados à alerje não detalham o projeto e onde os recursos serão alocados. Isso está escrito no relatório do Tribunal de Contas do Estado. O relatório do Tribunal de Contas diz que a alerje aprova relatórios que não estão detalhados, que nós não sabemos onde serão gastos esse dinheiro e que, portanto, nós não cobramos. Então, isso aqui vira, nesse sentido, uma casa de facilidades. Porque qualquer empréstimo é votado aqui de forma completamente irresponsável e imoral. Qualquer empréstimo é votado aqui sem nenhuma responsabilidade com conta pública, ao ponto de a gente chegar a 74 bilhões de dívida mais do que do orçamento. Isso está no relatório do TCE. Então, a insensibilidade às vozes das ruas, a insensibilidade a tudo que está acontecendo, se mantém. Se mantém. Está aqui. Nós votamos hoje dois empréstimos sem garantia, sem esclarecimento, sem nada. Pois não, deputado Paulo Ramos? E o Tribunal de Contas critica a Assembleia Legislativa, mas aprova as contas com ressalvas. Talvez seja um descaminho, porque é um absurdo o que está acontecendo. Tem toda razão, deputado Paulo Ramos. As ressalvas, se olharmos o que significam, deveriam inviabilizar a aprovação dessas contas. Obrigado, presidente.